Vai pescar quantos peixinhos? Dois? Cuidado! Faz assim não filha, segura direito a varinha Tem que segurar assim Em pé assim, segura daqui Pega aqui em cima Aí, aqui Aí, lá na hora que você for pescar Você segura ali embaixo Tá bom? Vamos, então eu vou pegar a isca Sabe o que é isca? O que é isca? É a comida do peixinho Tem que cuidar, tá? Esse aqui, ó, é o anzol Ele machuca, ó Tá vendo aí, ó? O anzol, ele tá preso aqui, ó Tem que cuidar pra você não se machucar Tá demorando então, filha, pra vir o peixe? Você acabou de jogar E aí? Ó a cara dela Você viu os patinhos lá, filha? Olha lá a galinha, ó Ah, esses mosquitinhos, tá chato, hein? Tá demorando de novo, né? É Hoje me ligou também É uma mensagem Olha aí, filha Popózinha Demora demais então, filha É assim mesmo, gatinha Não tem paciência, né? O que aconteceu? Não tem paciência O que, filha? Vou filmar aqui Daí a gente manda no... Coloca no YouTube A tia Cris Vai poder ver com o tio Carlos também Onde a gente veio pescar A gente trouxe o tio Carlos aqui já, né? Ou não? Tem no outro lá Aí, ó O pessoal que estiver vendo, ó Tem uma choupaninha aqui Bem legal Aqui no Chacra Florestal Essa choupana não tinha, né? Eles fizeram faz pouco Né? Dois laguinhos Todos esses lugares pra ficar É, pode deixar aqui Agora eu não tô em sol Te incomodando os bichos? Mas essas mosquinhas Tá chata mesmo hoje, hein? Bom que não tá tão cheio Os patinhos aí Lá em cima Acho que não tá funcionando Só que não tá funcionando... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.